Trabalhar com CX, quem está nessa área, tem um grande desafio que é transformar o subjetivo em objetivo. E quando eu digo assim, o que é um cliente satisfeito? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra coisa, porque isso infere valores, isso infere experiência, isso tem uma série de coisas, né? Então, o nosso grande desafio é mostrar para a organização como é que eu faço isso para que isso seja tangível, como é que eu faço para que todas as áreas se identifiquem dentro desse processo. Até pegar um pouco, vamos falar de atendimento. Todo mundo está em atendimento, se vê com o cliente. Agora, uma área de back-office, em tese, ele não se enxerga dentro do processo, da jornada. Ele não vê qual é a parte dele dentro desse todo. Então, o dado, ele consegue trazer isso. E aí eu pego um pouco aqui da experiência da Energiza, esse ano nós lançamos o NPS Empresa. Então, nós sempre tivemos o NPS Atendimento. Então, ao final do atendimento, a gente perguntava para o cliente se ele recomendava ou não aquele atendimento que ele acabou de passar. Esse ano, nós perguntamos para ele se ele recomenda a Energiza. E nós perguntamos para clientes que passaram ou não pelo atendimento. Porque o cliente, ele é nosso cliente. Ele ligou o interruptor, ele é cliente. Então, ele recebe uma fatura todos os meses, ele tem a energia presente na vida dele o tempo todo. Abriu a geladeira, os filhos brincando no celular, enfim, a energia está presente o tempo todo. Então, a gente faz o NPS com toda a nossa base, independente se passou ou não pelo processo de atendimento. E aí o encantador disso é que a gente consegue, da mesma forma que o Milton colocou, você consegue ter manchas ali, quais são as áreas, as regiões, ou até processos onde tem o maior problema. E a gente consegue ouvir o cliente, porque ele escreve, para nossa surpresa, quando nós implementamos, nós não esperávamos que teríamos tantos feedbacks escritos. Então, o cliente, ele está nos dando a consultoria riquíssima de graça. Ele está dizendo, olha, a minha dor é aqui. Então, a gente passou a fazer um processo de mostrar isso para a organização. A dor está aqui. E esse indicador aqui, NPS, atrelado a esses outros indicadores que fazem parte de outras áreas, compõem. Vou dar um exemplo. Caiu o sistema. Deu algum problema, enfim, problema, e caiu o sistema, ficou duas horas sem sistema. Para a área de TI, não só para a Energiza, como qualquer para outra empresa, duas horas no universo de todo o sistema, de todo o legado e de todo o tempo de disponibilidade, duas horas no ano não significa 0,000, né? Significa nada. Mas se eu começo a trazer outros indicadores, olha, aquelas duas horas que ficou sem, o NPS caiu tanto, reclamação entrou, o tempo está... Então, você começa a sensibilizar as pessoas pelo racional, né? Porque só aquele indicador da área, ele não é suficiente. Agora, se eu trago outros indicadores voltados à satisfação, a gente faz com que todo mundo compre a ideia do aculturamento, que é uma outra coisa que a Energiza também vai fazer para o próximo ano, que é o jeito da Energiza de atender. Qual é o comportamento adequado para todo mundo, para 100% dos nossos avaliações? Pensando no interno, que o interno, o cliente interno, ele vai atender o externo. Então, acho que essa questão de você ter dados e fatos atrelado a questões subjetivas é a melhor forma da gente melhorar a experiência do cliente. Que eu Committee 4 2 5 13 18 15 14 15 16 16